Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que sai das Américas, e hoje eu venho falar com você sobre a oração subordinada, meu companheiro. A gente já trabalhou aí a parte das conjunções coordenativas, a parte das conjunções subordinativas adverbiais, que dava base para poder resolver as questões de orações coordenadas e base para resolver as questões de orações subordinadas adverbiais. Mas, a gente precisa resolver todo o conteúdo atrelado à parte da subordinação, porque a gente precisa identificar muito bem o que é uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial. Provavelmente, você já foi pegando algum bizu, já está com malícia diante das aulas que a gente teve de conjunções coordenativas e de conjunções subordinativas adverbiais, mas o arremate final a gente vai dar agora. E pensando em você, a gente está agora trabalhando a videoaula de uma forma para poder melhorar a qualidade do vídeo. Então, a gente está trabalhando aí em blocos de 30 minutos. Então, a gente está separando qualquer assunto, qualquer conteúdo em blocos de 30 minutos. Então, por exemplo, uma aula de orações subordinadas. Vamos perceber que ela vai durar mais de uma hora, provavelmente. Então, nós vamos separar em pelo menos dois ou três blocos de aula. Mas, você tem que ficar ligado no seguinte. Quando a gente separa a aula em blocos, nas primeiras etapas, a gente trabalha apenas a teoria. É óbvio que o último bloco tem a parte dos exercícios para a gente poder fixar todo aquele conteúdo que a gente já abordou antes. Então, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto, meu companheiro. Então, acompanha aqui comigo. Orações subordinadas. Então, meu companheiro, que história é essa que eu acabei de ler aqui no slide para você? Vamos entender isso aqui agora rapidinho. Quando a gente fala em orações, você já sabe que a gente separa depois para poder ampliar o conteúdo na questão do período. O que é um período? É uma sentença que começa com letra maiúscula, tem verbo e termina com ponto. Isso é um período. Agora, a gente sabe que existe o período simples e o período composto. O período simples é pertinente a todas as partes da análise morfossintática que a gente aprende lá no iniciozinho, diante de todo o processo da transitividade, da regência, da concordância e por aí vai. Porque período simples é isso aqui. Eu sei que esse sistema persegue a sua vida, mas você deve dominá-lo. Afinal de contas, o período se chama simples porque ele tem apenas um verbo. E detalhe, na prova, o camarada pode não chamar de período simples. Ele pode chamar de oração absoluta. Por que o cara pode fazer isso, meu companheiro? Porque na hora que você observa que tem apenas uma oração, é a chamada oração absoluta. Quando você é casado, sua esposa não é esposa absoluta, seu marido não é um marido absoluto, é porque é só ele na sua vida. Então, se você só tem uma oração, é a chamada oração absoluta ou então período simples. Por que nós estudamos isso daqui? Porque a gente quer desvendar toda a análise sintática, que na verdade a gente já sabe que é uma análise morfossintática. Então, todos os termos da oração estão aqui nesse sistema. A gente descobre quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto direto, objeto indireto, adjunta de verbal e por aí vai. Então, isso daqui é o chamado período simples. Mas e quando a gente fala de período composto? Vamos lá. Quando eu falo de período composto, eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordenação. Aí lembra que a gente estava agora no slide falando sobre funções sintáticas que uma oração exerce em relação à outra? Então, vamos lá. Vamos entender. O que é um período coordenado? Olha só. Eu tenho duas canetinhas aqui. Vamos encarar como dois períodos. Como duas, na verdade, dois períodos não. Um período e vamos encarar como duas orações. Vamos lá. Um período composto por coordenação e um período composto por subordenação. Quando eu falo em período composto por coordenação, eu tenho duas orações coordenadas. Isso significa que elas estão aqui, equiparadas, uma do lado da outra. Isso significa que elas são independentes. Uma não vai exercer função sintática em relação à outra. Então, é como se a gente pudesse entender as orações coordenadas de forma isolada. Só que a gente sabe que não é bem isso. Então, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas foi assim que você aprendeu na escola. Mas basta saber que elas são equivalentes. Que elas são equiparadas. E que elas são independentes. Ou seja, uma não depende da outra. Agora, quando eu pego uma oração subordinada, eu tenho de entender que nesta estrutura, eu terei uma oração principal, que estará aqui em cima, e uma oração subordinada aqui embaixo. dependendo da principal para poder fazer sentido. Afinal de contas, quando a gente fala em subordinação, olha o termo hierarquizado, militarizado. Eu sei que tem alguém que manda, e ela é a subordinada, vai obedecer. Como é que a gente representa isso através das árvores linguísticas? O período por coordenação, eu faço assim, dois sistemas SVC. SVC barra SVC. É assim que funciona. Agora, observem que eu tenho duas estruturas que são equivalentes. Por isso que eu chamo de estruturas coordenadas. Agora, quando eu pego uma estrutura por subordinação, eu vou colocar assim, um sistema SV, e aí dentro desse sistema aqui, eu coloco o complemento, um sistema SVC. Aí, dentro do complemento desta oração, eu coloco um outro sistema SVC. Opa, como assim, Sidney? Vamos lá. Dizer que um termo é subordinado a outro, é a mesma coisa que falar que ele está inserido no outro. Então, a oração subordinada, ela está inserida dentro da oração principal. E é exatamente por isso que ela depende da principal para poder fazer sentido. Tanto é que eu não posso nunca dizer que uma oração subordinada será considerada frase. Afinal de contas, para ser uma frase, precisa ter sentido completo. E a oração subordinada, ela jamais vai ter sentido completo sem a principal. Ok? Agora, diante disso, a gente vai começar a estudar as funções da subordinação. Mostraremos aqui todas as formas de subordinação e a gente vai bater uma por uma e vai frisar em cima da substantiva e da adjetiva, tendo em vista que a gente já trabalhou nas conjunções subordinativas adverbiais todos os valores pertinentes para poder identificar uma oração subordinada adverbial. Ok? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos voltar. Aí, observem. Orações subordinadas substantivas. Elas exercem as funções próprias de um substantivo, que são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. As subordinadas substantivas são introduzidas, em geral, pelas conjunções integrantes Q e C, as quais não desempenham nenhuma função. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo a próxima agora. Orações adjetivas. Exercem a função sintática de adjunta de nominal, comumente exercida pelo adjetivo. As subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Que, quem, quanto, como, onde, cujo e flexões. O qual e flexões. Os pronomes relativos desempenham diferentes funções sintáticas na oração por eles introduzida. Beleza? E agora a gente tem as orações subordinadas adverbiais. Exercem a função sintática de adjunta adverbial. Característica do adverbio. As subordinadas adverbiais são introduzidas pelas conjunções subordinativas. Exceto as integrantes, é claro. E exprimem circunstâncias de tempo, consequência, causa, comparação, concessão, proporção, condição, conformidade, finalidade. E aí, tais conjunções não desempenham função sintática. Vamos lá. Vamos resumir isso daqui. Quando a gente pega esta oração subordinada, ela pode ser substantiva, ela pode ser adjetiva, e ela pode ser adverbial. Pensando nos valores, morfologicamente falando, não tem o que discutir. É óbvio que a substantiva desempenha uma função de substantivo, adjetivo é uma função de adjetivo, e adverbial é uma função de adverbio. Mas e quanto às funções sintáticas que elas desempenham em relação à oração principal? Aí é que mora o perigo. Mas o slide, ele está bem auto-explicativo. Mas a gente vai definir aqui agora. Vamos lá. Se gramaticalmente aquela oração subordinada funciona como um adverbio, sintaticamente ela só pode ter uma única função, que é a função de adjunto adverbial. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Agora, e quando é uma adjetiva, ela sempre vai desempenhar a função de adjunto adnominal. Como assim, Sidney? Eu fiquei sabendo, eu li já em algum local, que a oração subordinada adjetiva explicativa, por exemplo, exerce a função de aposto. Então você leu errado. Ou então você aprendeu errado. Porque isso está extremamente equivocado. Quando a gente pega a oração subordinada adjetiva, que é encabeçada por um pronome relativo, ela sempre vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Independentemente de ser restritiva ou explicativa. Ok? Ué, mas e a função de aposto? Onde é que entra? Entra na substantiva. Porque função de aposto é uma função própria do substantivo. A função do adjetivo numa estrutura é sintaticamente ou uma adjunta adnominal ou um predicativo. E aí é o seguinte, a gente só tem essa dúvida quando é um período simples, quando não tem o verbo de ligação. Porque se tiver o verbo de ligação, a gente já sabe que tem um predicativo. Agora, aqui na oração, não tem como eu pensar em predicativo. Porque o predicativo é mais uma função que vai ser desempenhada por quem? Pelo substantivo. Então, falei em oração subordinada adjetiva, obrigatoriamente eu estou falando de uma estrutura que funcione sintaticamente como adjunto adnominal. Agora, e quando eu tenho uma oração subordinada substantiva? Ela pode exercer seis funções sintáticas. Ela pode ser um sujeito. Ela pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um aposto e um predicativo. Aí o aluno nesse momento pira. Caramba, coisa pra caralho, não sei o que, coisa e tal, está muito pesada em si, gente. Só que é o seguinte, a gente parte do pressuposto que você já absorveu esse conteúdo na parte do período simples. Você já sabe o que é um sujeito, já sabe o que é um objeto direto, já sabe o que é um objeto indireto. Então, se você já sabe, fica mais fácil agora. E você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Qual é o nome dessas orações? Vamos lá. A oração que funciona como sujeito, ela se chama oração subordinada substantiva subjetiva. A que funciona como objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. A que funciona como objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. A que funciona como complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. A que funciona como aposto, oração subordinada substantiva apositiva. E a que funciona como predicativo, oração subordinada substantiva predicativa. Agora, como a gente estuda isso em casa ou com a gramática? A gente pega esta oração subordinada adverbial aqui, estuda através das conjunções subordinativas. E estes camaradas aqui, o adjetivo, a gente já sabe que serão os pronomes relativos. Mas eu serei sincero com vocês. No slide eu boto uma lista grande. Mas basicamente na prova, quem aparece é o quê? Até mesmo para poder confundir vocês. O que ele pode encabeçar uma oração subordinada adverbial, ele pode encabeçar uma oração subordinada adjetiva, e ele pode encabeçar uma oração subordinada substantiva. E como a gente vai definir isso? Vamos lá. Eu vou traçar aqui agora o seguinte. Este quê, quando for uma oração subordinada adverbial, ele será uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Quando encabeçar a oração subordinada adjetiva, ele será um pronome relativo. E quando encabeçar a oração... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completasso, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho. Um curso que eu tenho certeza absoluta. Se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Esse nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas o investimento de 10 parcelas de R$ 30,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 30,00. Bacana, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Está certo, meus amigos? Um forte abraço. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Tchau.